Uma dupla impecável de muita qualidade musical É sempre um grande prazer recebê-los Pra você de todo o Brasil Vem pra cá J. Moreira e Granadense Ô meu amigo, é que é Obrigado Eu estou tão triste Que estou encabulado Estou gostando da irmã Da minha namorada Eu estou tão triste Que estou encabulado Estou gostando da irmã Da minha namorada Ela não sabe Que estou apaixonado Este amor por pecado Não serei perdoado Ela é bonita Ela é demais Sei que estou amando alguém Que não pode ser O meu grande amor Estou tão triste Que estou encabulado Estou gostando da irmã Da minha namorada Estou tão triste Que estou encabulado Estou gostando da irmã Da minha namorada Eu estou tão triste Que estou encabulado Estou gostando da irmã Estou gostando da irmã Da minha namorada Quer sucesso Toma sucesso Jota Moreira e Granadense Gostando da irmã Da minha namorada Deixa eu passar pro lado de cá É isso aí Chega mais aqui Jota Moreira e Granadense Como é que vocês estão Tudo bem Tudo tranquilo Pode ligar aqui Só levantar Isso Bota o botão pra cima Calma aí na correria Tudo em ordem Tudo em ordem Que bom Sempre muito bom recebê-los É bom demais E olha Irmã da minha namorada É a faixa número 10 Desse CD É isso aí É uma das músicas inéditas Letra do meu parceiro Você está entendendo Estamos por aí Com o nosso trabalho Graças a Deus Caminhando devagar E sempre Devagar e sempre Jota Moreira Que prazer recebê-los É sempre um manga de alegria Está aqui Olha só que CD bacana Gente Pode curtir Beleza Olha eu aprovo É sem dúvida nenhuma Uma dupla que eu gosto muito Jota Moreira e Granadense E é pra todo o Brasil Não é isso Jota Moreira? Pra todo o Brasil Muito obrigado Pela oportunidade Mais uma vez Enquanto você precisar Pode nos chamar Que nós estamos com as lojas E é verdade Eles estão fazendo show Viu gente É grande show Levando muito público Eu acompanhei Nas redes sociais Aquele show gostoso Boi no rolete Onde é que foi a última festa? Domingo a gente estava lá No Gordinho do Boi Próximo de Parelheiros Na Casa Grande Então tinha uma média De 800 pessoas Umas 15 costelas Passando de chão Costela gaúcha Então foi muito bacana Um público muito maravilhoso Tenha certeza que no próximo Eu vou também Mas é claro que eu aproveito Jota Moreira No programa Quer sucesso? Toma sucesso Canta mais uma Jota Moreira e Granadense É isso aí Vamos lá Saí da minha cidade Aos 18 anos de idade Hoje sinto muita saudade Hoje temos que ir lá em fim Com minha família querida Orgulho da minha vida Minha linda E saiu-me E partindo a terra natal E buscando o meu ideal Cheguei nessa capital Deixei tudo para trás Ah, deixei a minha infância E meu tempo de criança E não esqueço jamais Eu vim do estado mineiro Pra viver nesse celeiro Onde acordam os brasileiros Que vêm pra viver aqui Eu morreri nesse estado Meu coração se é portado Tá querida e tá ruim Saí da minha cidade Aos 18 anos de idade Hoje sinto muita saudade Dos tempos que lá vivi Com minha família querida Orgulho da minha vida Minha linda está em mim E partindo a terra natal Em busca do meu ideal Cheguei nessa capital Deixei tudo para trás Lá deixei a minha infância E meu tempo de criança E não esqueço jamais Eu vim do estado mineiro Pra viver nesse celeiro Onde acordam os brasileiros Que vem pra viver aqui Eu morreri nesse estado Meu coração se é portado A querida em mim A querida em caminho Eu gostaria de mandar um abraço Pra minha querida Minas Gerais Vai lá Apesar que Infelizmente Sofreram demais Há poucos meses aí Inclusive Meu Granada Meu granada Que é meu berço natalino Por exemplo Chegou a ficar em calamidade Né gente É uma Mas é a natureza Né Então A gente Sente Né É verdade Mas se Deus quiser Por esses dias Devo estar Indo lá Visitar Né Meu povo E Dá uma força Né Pra minha É importante Nossa solidariedade Inclusive Granadense Que Deus possa abençoar Esse povo Da mesma forma Que a natureza Vem e faz o trabalho dela Não tem o que fazer Né É chuva É sol O homem também Vai depredando Vai degradando O ambiente E acaba Sofrendo as consequências Realmente A solidariedade Também do programa Quer sucesso Tomar sucesso Lá Terra de Granada Né Obrigado Aos mineiros Tem todo o nosso apoio Nossa oração Pra que possam Se recuperar rapidamente Obrigado Obrigado Tá bom Obrigado Jota Moreira CDzinho tá na mão Tá tudo ok Tudo certinho E qual é a sua mensagem Pra todo o Brasil A minha mensagem Que eu deixo também É que Deus abençoa Esse povo Que tá Desemparado Com essa Suvaiada aí Que tá Judiando muita gente Verdade E quero deixar meu abraço Minha solidariedade Pra tudo E meu abraço Pra Minas Gerais também Né Tá lá da saudade Caio Mini Que eu sou de Caio Minas Gerais Quero relembrar Que essas duas canções Que a gente cansamos É Composição minha mesmo Sim Né Duas, duas canções minhas Que eu fiz com todo amor Com todo carinho Tenho certeza Então Eu quero deixar um abraço Pra todos meus amigos Que tão nos ouvindo Esse imenso Nosso país Maravilha J. Morelli Granadense Palmas pra eles Muito obrigado Voltem sempre É sempre uma grande satisfação Recebê-lo Fiquem com Deus Que Deus abençoe Espero vocês mais vezes Obrigado J. Morelli Granadense E esse CDzinho Aqui em produção É todo meu Alô produção São